E aí, mano, a gente tava lá no show, eu cheguei, eu falei, Pete, mano, obrigado, velho, obrigado que você representa nós pra caralho, você, mano, parece que a bola é um pedaço de carne mesmo que você tá lutando, ele falou, Fred, é essa porra mesmo, mano, eu amo esse caralho aqui, mano, essa torcida é foda pra caralho, e, mano, eu quero a porra do Mundial, mano, ele falou, eu quero a porra do Mundial, mano, tô cansado desses filha da puta fazerem essa piada do caralho comigo, mano, eu quero essa porra, eu vou ganhar essa porra, Fred. Ele é sangue nos olhos, né? Mano, pra mim, não tem porquê, entendeu? Ele fala pra fazer média comigo, trocando ideia aqui, assim, tá ligado? Tava eu, ele e o outro amigo meu. Zero câmera ligada. Ele falou, quero o Mundial, mano, quero essa porra, velho. E aí, eu falei, caralho, Pete, é isso, a gente vai buscar, mano. Vamos pegar essa porra, caralho. Quase como é a grama. Tem que ser, não, quase cabeçada na arquivocada, assim, ó. Nós dois, é, mano, os caras loucos, ah, tira a camisa, ah. Porra, mano. E aí, por isso que quando teve o Mundial de novo, cara, ele foi, mano, não renovou antes, cara, eu fiquei chateadaço, velho. Então, imagina o quanto ele ficou chateado, cara. A sede fez falta. Não dá pra saber isso, não dá pra saber. Cara, não dá pra saber.